Quer vender suas skins de CSGO para dinheiro na vida real? Entre agora no csgo.cast e receba o pagamento instantaneamente Máximo no vermelho Isso é uma loucura Isso é uma loucura, mas tem que fazer Não tem escapatória, cara Que nem é vermelho, mano Ou então dourado Que aí é o perfeito, né? O perfeito seria o dourado O vermelho Seria aceitável Fala galera, mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337 Eu sou o Rian e estamos aqui, galera, para mais um vídeo Da série montando meu inventário Só que hoje é um episódio um pouco diferente Hoje eu vou tentar fazer uma loucura, cara Hoje eu estarei tentando aqui fazer uma loucura Eu vou basicamente, nesse site aqui Que é o CSGO exclusivo, estar depositando A minha AWP Hyper Beast, mano Que ela vale aí 52 dólares O que dá em torno de 160 reais É uma grana boa, é uma grana bacana Então, cara, vamos tentar fazer esse dinheiro multiplicar Por quê? Porque eu quero pegar Eu quero pegar Uma M44 Poseidon Essa M44 Poseidon Custa em torno dos 180 dólares Ou seja, cara Vai ter que ser um profit Muito, muito insano Eu já vou até aceitar aqui A troca no celular Eu espero que tudo dê certo Então, galera, enquanto eu aceito aqui Eu já vou dando uma dica aqui Para vocês Muito, mas muito legal Que é, mano É o seguinte Você vai entrar aqui no CSGO exclusivo Vai clicar aqui em Aconte, né? Você tem que logar com a sua Steam antes Vai clicar aqui em E aqui Tem que clicar em lugar nenhum, mano Aqui nessa aba de Rewards Você vai colocar aqui em cima O meu código promocional Que é o código CACHORROCS Mano Digita CACHORROCS Que você vai estar ganhando aí 5 dólares Para dar uma testadinha no site, mano Então não perca essa oportunidade Primeiro link da descrição É o CSGO exclusivo Logo com a Steam Clica ali em Aconte Rewards E coloque o código CACHORROCS E é nóis Agora eu já aceitei aqui o negócio E Batei aqui o negócio sem querer Mas enfim, mano Vamos lá, pessoal 52 coins 469 Qual é a minha tática, cara? É apostar alto Porque eu não quero enrolar Eu não quero enrolar Então vamos começar assim Vamos começar apostando 2 no dourado Porque, mano Se a gente ganhar aqui no dourado Ai, meu Deus Eu não vou nem contar para vocês O que a gente vai ganhar Nós vamos ganhar, sabe o quê? 100 dólares, mano Então se eu acertar no dourado Eu praticamente já vou Levar alguém para casa E eu coloquei 10 no vermelho Para ver se a gente consegue multiplicar 30, né? Então, mano Vamos ver se a gente consegue Acertar a primeira aposta Vamos ver se a gente está Opa O dourado não vai vir O dourado não vai vir Mas pode vir o vermelhinho Vermelho, boa Nossa Começamos bem, mano Estou até ofegante, cara Estou até ofegante Ganhamos 30 conto já, cara 30 conto já Vamos continuar apostando aqui No douradinho E... Eu acho, cara Eu acho que vai vir um roxo agora, mano Acho que vai vir um roxo Aí a gente multiplica por 2 E aí... Tá bom também, mano E aí dá bom também A gente vai para 78 Então vamos ver se a gente consegue Fazer aqui algum lucro, mano Mas o dourado é o meu sonho, cara O dourado é o meu sonho Qualquer cor que não seja azul Dei azul, mano E por que eu não queria azul, galera? Porque o azul Ele multiplica por 5, mano Então eu deveria ter acertado ali no azul Não deu Acontece Não deu, acontece Então vamos colocar um pouquinho mais alto aqui Para recuperar tudo que a gente perdeu Vamos colocar 15 no vermelho E aí a gente multiplica Ganhar 45 conto Que já vai ser muito, muito bom Velho Se não for para vir vermelho Que vem o dourado, pelo amor de Deus, cara Que que vem? O dourado não vai vir O dourado vai passar Outro azul, não Hum, preto, mano Preto, velho Isso não está me cheirando bem Galera, uma jogada bem louca aqui, mano Vamos colocar 3 ali E, velho Máximo no vermelho, mano Máximo no vermelho Isso é uma loucura Isso é uma loucura Mas tem que fazer Não tem Não tem escapatória, cara Que vem a vermelho, mano Ou então o dourado Que aí é o perfeito, né? O perfeito seria o dourado O vermelho Seria aceitável Boa, time! Boa, time! Boa, time! Mano, a gente acertou 3 no dourado 150 Mano do céu Eu acho que é hoje que eu pego a minha M4 Com a Poseidon, cara Mano do céu Se vier o dourado É nóis Dourado não, vermelho Não vai vir um vermelho Vai vir um azul Ou vai vir um vermelho Ou vai vir um vermelho Ou vai vir um vermelho Ganhamos Putz Eu não tô acreditando, cara Vamos colocar mais 10 no vermelho Que eu acho que vai vir mais um vermelho E aí nós paramos por aqui Porque esse dourado Foi Mano Caraca, mano Eu não tô acreditando Eu tô bobo, galera Vai vir um azul agora, provavelmente E um preto Mas, cara Eu tô bobo, mano Eu tô bobo Vamos só fazer uma pausa aqui Pra eu dar uma olhada no que eu realmente preciso Esse site tem a M4A4 que eu quero, galera Que é a M4A4 Poseidon Essa M4 é a M4 dos meus sonhos E aqui temos essa M4 Factor New ainda Então a gente precisa de algum item de 190 dólares Faltam 30 dólares, cara Faltam 30 dólares Ou seja Se a gente colocar aqui 15 no vermelho Vamos colocar umzinho no dourado Opa, calma aí Acho que não vai dar pra postar nada aqui Não, vai dar sim Vai Vem no dourado E vamos colocar aqui 15 no vermelho Pra ver no que Deu pra colocar 15 no vermelho Beleza Então vamos torcer, mano Se vinha um dourado Seria perfeitão, cara Mas o vermelho tá de bom tamanho O vermelho tá de bom tamanho O que que vai vim? Nossa Eu pensei que ia vir outro dourado, cara Meu coração ficou assim, ó Ó, tremendo Veio azul, cara Veio azul, mano Mas tô nem aí Vai Eu vou colocar esses 14 contas aqui E... Literalmente Agora eu sem brincadeira É a última aposta E a gente saiu no lucro, cara Assim, por mais que A gente chegou até 180 E depois perdeu A gente saiu no lucro Por quê? Porque, mano A gente começou com 54 dólares Tá ligado? Então a gente sim Saímos no lucro É muito, mas muito Profit Muito, mas muito lucro E foi um número espetaculoso, cara Foi um número espetaculoso Aqui, ó 144 Tamo no lucro Tamo no lucro Demais, demais, demais Eu vou jogar aqui Vou continuar jogando Só pra ver se eu consigo chegar na conta, né Eu acho que se eu acertar agora Eu chego bem perto Então Se eu acertar mais um vermelho Tá ótimo demais E eu vou colocar dois no dourado aqui Só por precaução Porque se cair o dourado Eu me mato, né Mas enfim Vamos ver se a gente consegue acertar aqui Mais uns vintão no vermelho E já tá bom, cara É o que eu falei É lucro, mano O importante é se você tá lucrando Vai cair um preto Não foi nada bom, cara Não foi nada bom Eu acho que agora vai Vai cair um negoção Falo sempre que eu vou parar Mas eu não consigo, mano Isso é um problema, mano Mas a gente Vai arrumando esse problema aí com o tempo, galera Vamos ver se conseguimos fechar aqui o jogo Com vintão no No vermelhinho, hein, mano Acho que vai cair um vermelho É, eu disse que vai cair um vermelho Eu disse que vai cair um vermelho Eu falei que ia cair um vermelho Cara, eu falhei Não vou parar não, cara Não vou parar não Só que agora eu vou apostar um pouco mais baixo Quando você tá perto da meta Você aposta um pouco mais baixo Dica Mano, dica Que você vai levar pro resto da vida Do CS Gold De apostas, tá ligado? Se bem que isso vai durar muito Mas, enfim Sempre aposta abaixo Quando você estiver chegando Perto das suas metas, cara Sempre, sempre, sempre Boa, conseguimos 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 aqui Se for seguir o trem Vai cair mais um vermelho, né O trem não Esqueci o nome daquilo É O random, né Sei lá Vamos colocar vinte no vermelho Pra acabar com o jogo Vamos lá, manos O vermelho É tudo pra nós O dourado também é tudo pra nós, né O dourado também é tudo pra nós Mano, duzentos e quarenta e seis dólares Eu não tô acreditando, mano Duzentos e quarenta e seis dólares Beleza, galera Chegou aqui a primeira proposta, né Eu tava vendo que o erro É que eu tinha que mandar uma proposta por vez Eu tava mandando tudo de uma vez Mas, enfim Já vamos pegar aqui a faquina, né Essa faca linda, maravilhosa Do céu Que na verdade é uma faca que eu não gosto Mas, enfim Tá valendo, né, mano E temos mais o que? Setenta doletas Pra pegar alguma coisa aqui Vamos pegar isso daqui mesmo, né E dar o ifdrawal também Tem que colocar que eu não sou um robô Eu não sou um robô Que não tem nada de scan Aqui os caras realmente Mano, são legíti Aqui, ó Já vai tá sendo processado ali O meu trade offer E lembrando, pessoal Clicando aqui nesse site Vocês vão logar com o Steam Clicar aqui em Aconte E aqui vão colocar o código CachorroCS, né Aqui não, aqui em cima Vamos colocar o código CachorroCS Eu nunca divulguei esse site antes Sei nem como eu tenho 100 pessoas que usaram o meu código Né Mas, enfim Usando o código CachorroCS Vocês estarão ganhando 5 dólares pra apostar de graça Então, aposta aí Aqui, ó Chegou mais um tradezinho, né Mais um tradezinho offer Vamos aqui, galera Já tô aqui no site CSGO Sun A gente pega aqui Opa Não é essa desert, não Esses dois itens Que dão 126 dólares Eu quero trocar por essa M4A4 possedo De 188, mano Então, velho Ainda dá pra pegar um item De 8 dólares Mais ou menos Deixa eu ver se tem aqui Um item que eu quero Essa daqui Essa galhuzinha Vai dar pra drogar? Hum, ficou faltando centavos, cara Será que tem alguma skin Aqui, ó Tem essa daqui mesmo Então, mano Bora fazer o trade E essa série Montando meu inventário O que deu bom Foi que eu ainda consegui Pegar uma skin de Galil Que eu queria muito Que era essa skin aqui mesmo A Sugar Rush Sangar Rush Sei lá o que, mano Mas, enfim, mano Deu muito, muito certo Cara, tô muito, muito feliz Bora aqui pegar A nossa M4A4 possedo Um factor new, mano Olha que linda Ela tá valendo 605 reais E ainda aqui A nossa Galil preferida Porque ela é roxinha Da cor que eu gosto Então, deixa eu aceitar aqui No telefone móvel E, mano Na moral 2 mil likes É sorteio de M4A4 A Desolate Space No próximo inventário De montando meu inventário Que eu não sei o que vai ser Mas vai ser alguma coisa Beleza, galera Estamos aqui no game já E aqui está A linda M4A4 Poseidon Factor new, mano Mano, vocês podem ver Que ela não tem nenhum arranhão Normalmente as M4A4 Tem sempre arranhãozinho Ali naquela parte de trás E você pode ver Que ela tá praticamente Opa, onde ela foi parar, meu? Enfim, eu compro outra aqui Ou não dá Ah, não, tá aqui na minha mão Enfim Tô todo confuso Isso aqui é felicidade Mas, enfim Aqui tá a minha M4A4 Poseidon Muito, muito linda Esse azul Se um dia eu conseguir Uma luva azul Nossa, mano Vai ficar muito linda Aqui de CT, cara Eu acho essa M4A4 aqui Inclusive até um pouco Mais bonita Do que a própria M4A4 Hall Vai de gosto pra gosto Mas essa M4 aqui É linda, linda Linda, linda, linda Pra caramba Eu também consegui pegar De TR A Galil Então pode contar Que esse episódio De montar no inventário Eu peguei duas armas Pra Galil E pra M4A4 Só que a principal É pra essa M4A4 aqui Mano Linda Espetoculosa Cara Eu tô apaixonado Eu tô apaixonado Mas provavelmente será Nos próximos episódios De montar no meu inventário Eu vou tentar pegar Ou uma K47 Ou uma AWP Eu farei um episódio Especial pra SG Pra SSG Um episódio pra todas essas Porque são esquemas baratas Mas terá episódio Específico pra K47 E pra AWP Porque são armas Bem caras Como esse episódio Foi um episódio Específico Da M4A4 Hall Beleza, galera? Então é isso, galera Se vocês apoiam E querem mais episódios Aqui da série Montando no meu inventário Deixa o like, mano Vamos tentar bater 2 mil likes Lembrando que se esse vídeo Bater 2 mil likes Eu estarei fazendo um sorteio De uma M4A4 Desolate Space No próximo episódio Montando no inventário Pra esse episódio Já tá rolando o sorteio Do último episódio Que é a nova Nova Hyper Beast Então aí na descrição Vai tá o link Do csgo.com Que é um site ótimo Pra você vender as suas skins Pra ganhar dinheiro na vida real Vai tá o link Do csgo.com Exclusive Que foi o site Que eu apostei E consegui essa M4A4 Linda, mano Lembrando que Se você entrar no site Ficar em profile Rewards Ali você coloca o código CachorroCS E você vai tá ganhando 5 dólares E também, galera Vai tá na descrição O sorteio O link do sorteio Da nova Da nova Da nova Hyper Beast Eu sempre esqueço Porque nova Não parece o nome de arma Mas enfim, galera Esse foi o vídeo Aí na descrição Muitos links Pra ajudar vocês No mundo do csgo E é isso aí Se inscreva Passe aqui todos os dias Às 13 horas Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí, galera Eu, Rian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachorro1337 Falou Tchau 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 Tchau